A paz do Senhor Jesus e a todo mundo que Deus nos abençoe, nós vamos orar, vamos falar com Deus agora. Prepare o seu coração acima de tudo e o copo com água agora e a sua demanda, a sua situação, coloque diante de Deus agora. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus, Pai querido, bendito é o nome santo do Senhor para todos sempre. Nós entramos na Tua presença em oração, porque o Senhor é o nosso refúgio, é o nosso conforto, consolo, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro. E nós oramos pelas pessoas aflitas, Pai, muitas delas desesperadas no limite de tudo. Já tentaram de muitas maneiras, mas se encontram inconsoláveis, problemas diversos. A família, a saúde, na vida financeira, problemas que homens não podem resolver. Nem advogados, nem médicos, nem pastores, ninguém, só o Senhor. Por isso oramos a Ti, Senhor, invocamos o Teu nome. Clamamos pela resposta do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Estenda as mãos para abençoá-las, para curá-las, para tirar o sofrimento, a dor, a humilhação, a depressão, a angústia, o desejo de morte, de suicídio. Para tirar o tormento, Pai, da vida dessa pessoa, dessa criatura. Ela vai dizer, como muitos têm dito, um dia eu estava aflito, desesperado e o Senhor me alcançou. Portanto, o Senhor será glorificado nessas vidas. Mas se elas descerem a sepultura como estão, não poderão Te glorificar, Pai. Ninguém pode Te glorificar descendo a cova, a sepultura, está escrito. Mas saindo dela. Então, liberta essa mãe aflita, desesperada. Transforma a vida do filho, da filha, doente querido. Muda a história dessa criatura. Abra uma porta grande na vida daquele que está endividado, atormentado. Sem forças para reagir, sem criatividade, sem ideias. Sem inspirações. Que o Teu Espírito possa repousar sobre ele ou sobre ela e fazer a Tua obra, Pai. Em nome de Jesus. Cura o canceroso, leproso, paralítico, o cego, o depressivo, o que tem o descontrole da pressão arterial. Meu Deus, cura a criatura que tem uma infecção, um mioma, um cisto, o câncer de próstata, essa criatura. Esta hérnia, a hérnia, a hérnia de disco, a fibromiogia, as dores insuportáveis no corpo. E na alma, o vazio, uma angústia. Eu os abençoo, Pai. Eu peço que o Senhor os tire da solidão, do opróbrio, do sofrimento, da dor. É bem verdade que, às vezes, temos vontade de nós mesmos pedirmos socorro para a nossa alma. Para ser sincero, é o que eu gostaria hoje, Pai, de pedir ajuda para mim mesmo. Pedir auxílio, socorro, misericórdia. Mas eu me lembrei que Jó, quando estava angustiado, abatido, triste, Jó, quando estava no limite, ainda teve forças para orar pelos amigos, foi aí que o Senhor o atendeu e mudou a sorte de Jó, quando ele orava pelos outros, não por ele mesmo. Também me lembro de Salomão, quando o Senhor disse pede o que queres que eu te dê. Salomão estava diante da maior oportunidade da vida dele. Podia pedir a morte dos inimigos. E ele tinha muitos inimigos. Mesmo eu tenho vontade, às vezes, de pedir a morte dos meus inimigos. Principalmente aqueles que são corruptos e corruptores. que são maldosos, avarentos, gananciosos. E que tentam destruir a tua obra, saquear a tua obra. Então, eu entendo o porquê que Salomão, ele na infinita sabedoria do Deus vivo, porque a sabedoria que repousou sobre ele, veio do Senhor. Ele pediu em oração, não por ele, nem a morte dos inimigos, dos adversários. Precisando de muitas bênçãos. O Senhor jamais teria sugerido a Salomão que pedisse algo se não tivesse visto nele a necessidade de pedir, de clamar, de suplicar. Quando o Senhor disse, pede-me o que queres que eu te dê, o Senhor sabia que ele precisava de muitas coisas. E ele pediu pelas pessoas, Pai, pelo povo. Ele pediu sabedoria, entendimento, discernimento, para cuidar, para ajudar, para auxiliar, para assomar. Foi aí que o Senhor o atendeu. Hoje eu vim com vontade de pedir a morte daqueles que me atormentam, daqueles que me fazem sofrer, gemer e que injustamente pleiteiam e corrompem juízes e advogados e autoridades hoje eu vim disposto a pedir a morte daqueles que não me deixam dormir, Senhor. Mas eu não posso fazer isso. Não, Pai. Não, eu não posso fazer isso. Eu não tenho esse direito. o único direito que eu tenho é de pedir que o Senhor os perdoe. É de pedir que o Senhor abra o entendimento deles. o único direito que eu tenho é de pedir que o Senhor cure o enfermo, o liberto, o oprimido, o levanto caído, restaura a vida daquele pai de família desesperado, aflito, necessitado, daquela mãe preocupada, Pai. esse é o direito que eu tenho. Esse é o direito que eu tenho de pedir mudanças, salvação para esses, restauração de vida. e é isso que eu peço, Senhor. Eu oro por aquele que está no hospital ou que tem lá um parente, um ente querido, uma criatura esperando um milagre, esperando uma resposta, esperando uma mudança. Meu Pai abençoa poderosamente a vida daqueles que creem no Senhor, que esperam no Senhor, que clamam pelo teu nome, que te invocam. Estenda suas mãos poderosas, Senhor, para abençoá-los, para libertá-los, para curá-los. E abra portas, prospera a vida do teu povo. abençoa os patrocinadores da obra, homens e mulheres de Deus que se dedicam, que se aplicam, que se entregam, que se doam a tua obra. eu entrego todos nas suas mãos, consagra esta água e quem dela beber receba a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Bíblia da água abençoada, em nome de Jesus. Se tiver uma música, coloque daqui a pouco nós voltamos com a mensagem, com a palavra de Deus.